Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo jogo rápido, hoje com o resultado da Cogna, Cogna Educação. Muita gente interessada nela, não sei, eu perdi o momento que a Cogna virou uma ação especulativa. Não sei o que aconteceu nesse trimestre, mas muita gente falando em Cogna, enfim, o que nos interessa é investimento nela para longo prazo. Uma empresa que tem vários vídeos no canal, tem um vídeo no comecinho do ano em janeiro falando sobre a reestruturação dela, bem completo. Depois no começo da pandemia teve um outro, com os insights que eu tinha para o setor de educação na pandemia. E o resultado dela foi bem surpreendente, já vou adiantar para mim positivamente, em relação a mudanças sobre a nova realidade do ensino. Então, os dados financeiros em si, veio bem ruim, até pior que eu imaginava. Claro que lá em março a gente não tinha noção da duração que teria o fechamento, a suspensão das aulas presenciais. Então o impacto foi um pouco maior mesmo, a empresa deu prejuízo, já deu EBITDA negativo logo de cara. Mas o mais importante desse resultado não são os números aqui. Antes disso, deixa eu só fazer um comentário aqui, eles apresentaram um resultado pro forma, com lucro ajustado. Eu tenho umas ressalvas aqui, porque eles listaram cada item que eles ajustaram, mas, por exemplo, é tudo aqui para mim beleza. Só que a exclusão do PCLD incremental, aí para mim desculpa, mas não teria que tirar. O que é isso? Um dos principais fatores que derrubaram o resultado da empresa foi o aumento da provisão para devidores duvidosos. Exemplo dos bancos. Então os caras provisionaram um valor maior que eles acham que tem risco de não receberem, por isso que chegou a dar prejuízo. Agora, isso aí faz parte do resultado. Da mesma forma que os bancos também tiveram um lucro bem aquém, metade do lucro normal deles, porque fizeram provisões bem grandes. Então, com essa ressalva, mas o resto tem outros fatores não recorrentes, comentando sobre os números. Agora, o mais importante resultado da Cogna, para quem investe de longo prazo, é o que ela está, é essa mensagem da administração, é o que eles vão fazer daqui para frente. Primeiro, eles deram uma visão do primeiro semestre como um todo, em que das quatro divisões, três tiveram crescimento, só a Cróton que sofreu, e basicamente ela sofreu no ensino presencial, principalmente pela redução do número de alunos pela Covid, já que a pandemia atravessou o semestre, logo ela impactou a captação do segundo semestre. E o que a gente tinha comentado, o reforço da PCLD, que foi bem grande, aumentou bastante, foi o que puxou o resultado para baixo. Os outros negócios estão indo bem. A Cróton, a divisão da Cróton, já estou até adiantando, mas a divisão da Cróton de EAD continua indo bem também. Então, o impacto foi um impacto meio inevitável. Esse PCLD é até prudente a empresa fazer, e a redução das matrículas acho que vai ser algo do mercado, ninguém vai conseguir escapar disso aí. Dito isso, o mais impactante do resultado da Cogna vai ser que eles vão remodelar o modelo de negócios novamente. Então, impressiona a agilidade dessa gestão, já que no final do ano passado, eles anunciaram a mudança da Cróton para a Cogna, com as quatro vertentes, as quatro empresas, e agora eles vão remodelar de novo em resposta à pandemia. Então, uma mudança bem ágil, basicamente o que eles vão fazer é separar a Cróton, que é a quem ficou responsável pelo ensino superior, em duas, uma Cróton presencial, que eles chamaram, onde eles vão fazer uma remodelação, vão fechar a campus, enxugar a empresa e passar a oferecer cursos mais premium, claro que premium aqui, eles falaram que é mais ou menos uns 15 cursos que eles consideram premium, e a parte digital, que aqui eles vão querer expandir, acelerar o crescimento. Então, a Cróton dividiu as suas ações de negócio, ou está dividindo, está no meio do processo, para ter um ensino digital mais acelerado e um ensino presencial mais, como eu vou dizer assim, mais eficiente, dar uma enxugada nele e focar em produtos premium. Isso aqui agradou bastante, porque um dos pontos fracos da Cróton era justamente que os cursos dela não são grande coisa, os alunos da Cróton não estão lá pelos méritos acadêmicos. Então, à medida que eles vão focar em produtos de melhor qualidade, para o longo prazo é uma mudança bem positiva para a empresa. E mais, fim do PEP, outro ponto bem positivo, o PEP era um programa de financiamento próprio, que a própria Cróton financiava os alunos quando o FIES acabou, e eles decidiram encerrar com uma... A justificativa é muito interessante, que como o ensino digital está crescendo muito, e com a pandemia ele foi meio que empurrado obrigatoriamente, diminuíram as barreiras, a rejeição ao ensino digital. Então, o que eles querem fazer agora é o seguinte, aquele aluno que não se matriculava no presencial, porque não tinha condição financeira de arcar, e era oferecido o PEP, eles vão oferecer direto o EAD, porque a empresa tem uma margem maior, tem uma contribuição maior. Então, bem interessante, eu achei, se eles estão enxergando essa oportunidade, com certeza a rentabilidade da empresa vai melhorar também. E esse aqui era um ponto de risco, que incomodava um pouco na Cróton. O PEP, tudo bem que ele já vinha diminuindo, ano após ano, mas é ótimo que eles vão acabar com isso aí também no futuro. Além disso, de destaque, teve a Vasta, fez o IPO lá nos Estados Unidos, conseguiram captar 2 bilhões de reais, 400 milhões de dólares, um resultado bem positivo, e a Vasta está bem posicionada para crescer para o futuro. Bom, em relação a números, hoje a Cogna, são quatro empresas dentro, a Cróton, a Vasta, a Pilatos e a Saber. Então, vamos dar uma olhada aqui no geralzão, no vídeo curto, não tem como falar em detalhes, para a gente ver exatamente o impacto. Então, a receita da empresa aqui, a gente vê que a Cróton é a grande componente, as outras são meio que ainda, são empresas que ainda vão alavancar, ainda vão crescer, ainda vão conseguir o seu espaço. Hoje, elas contribuem com muito pouco, ainda do resultado. Então, o que a gente tem de destaque aqui, principalmente? Custo de produtos, as despesas, a Cróton ainda, na Cogna, mas principalmente na Cróton, ainda não fez alguns reajustes de despesas que ela deve fazer, para readequar essa operação aí pós-pandemia, que é com a diminuição de alunos, diminui a carga horária, eles vão diminuir os professores, vão fazer uns ajustes administrativos, que deve refletir em uma diminuição dos custos, mas o principal é aqui, a provisão. Cadê? Os itens não recorrentes, onde entra a PCLD. O que pega para a Cróton mesmo é a provisão, olha só. O lucro bruto dela é muito bom, as despesas operacionais dela são também a margem excelente, mas a provisão é o que pesa demais o resultado da empresa. Então, essa qualidade do crédito aí que está comprometido agora, é o que está puxando o resultado para baixo. O resto aqui, de operacional e marketing, sobraria muito dinheiro para a empresa. Então, um grande lance foi essa provisão para os créditos de liquidação duvidosa. Isso eles comentaram no call que eles ainda esperam impacto nos próximos trimestres, mas que uma hora vai normalizar, a vida voltou ao normal. Eu acho que de Cróton, o principal é esse, os números são de menos, a empresa fez um provisionamento gigante, que foi o que levou ao prejuízo, mas o planejamento de longo prazo continua. Eu lembro que nos meus vídeos eu sempre falei que a Cróton não era uma empresa para entregar resultado esse ano, nem ano que vem, é uma empresa para entregar daqui 3, 4, 5 anos, e sinceramente eu até gostei desse novo posicionamento. Claro que ainda faltam mais detalhes sobre como eles vão fazer essa divisão do presencial e da plataforma de ensino superior, mas parece ser muito bom, parece ser uma mudança no sentido certo, no caminho certo. Claro que num curto prazo o resultado dela vai continuar impactado, nesse ano não vem resultado bom, talvez ano que vem já comece a vir um pouquinho melhor, mas isso aqui é uma coisa muito para o futuro. Novamente comentando que a Cróton é uma empresa para quem pensa no longo prazo, para o curto prazo não era e continua não sendo, mas as mudanças da gestão pensando no futuro pareceram bem inteligentes, bem interessantes, então vamos acompanhar aí o que eles vão falar no Cogna Day, no final do ano, e acompanhar a empresa para o longo prazo. Beleza pessoal? Então esse foi o jogo rápido da Cogna Educação, um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.